É isso aí meus amigos, a hora da montagem do carburador. Bom, e aí, será que a gente consegue montar tudo isso aí de peça? É, até que não é bastante peça, né? Parece que é, mas não é. Pra vocês que me acompanharam aí até agora, se vocês já desmontaram tudo, depois de dar um banho, deixar tudo limpinho, carburador, cuba, giclei e tudo mais, é, se vocês tomaram o dever do cuidado aí de não perder nenhuma pecinha, né pessoal? Igual essas pecinhas pequenas que tem aqui, ó, elas são bem miudinhas, pessoal, então se vocês perderem um anel o-ring, olha o tamanho do meu dedo e o tamanho dessa pecinha, ó, muito pequenininho, se vocês perderem um anelzinho desse daí, ó, aí elas courem depois pra configurar, hein, que aí só achando na... assim, pra procurar alguma motopeça aí, e aí tá achando uma dessa daí, mas é isso aí. Bora montar tudo isso aí de volta. E aí me acompanha aí que eu vou explicar como que monta cada peça aí. Bom pessoal, vamos começar então montando aqui a sede, né? Aqui é a sede da agulha da boia, essa pecinha pequena aqui. Aí aqui a gente vai montar o anel o-ring nela, ó, no kit de reparo do carburador da GP, o legal é que ele vem muito completo, pessoal. E o maior motivo de vazamento de gasolina da Borgman, geralmente é esse anel o-ring, com o tempo ele pode ressecar, ou ele vai ficando quadrado mesmo, fino com o tempo, né? E vai fazer... e por exemplo, essa agulha aqui, pessoal, ela vai aqui dentro, ó, porque o que que acontece? A boia... A boia, ela vai montado lá, ela vai assim, e aí o que acontece? Ela vai regulando, ó, ela vai fazendo isso sempre, ó. Por exemplo, quando o carburador tá vazio, ela fica assim, aberta, né? E conforme vai enchendo de gasolina, ela vai baixando e vai fechando, né? Então a gasolina tem que passar aqui por dentro. Se esse anel o-ring aqui tiver desgastado, então a gasolina não vai mais passar por dentro, ela vai passar por fora. Então a boia não vai tá conseguindo regular a gasolina, e aí vai dar excesso na burguineira aí, vai ficar pingando gasolina aí por baixo. Então é importante aí tá fazendo uma revisão, trocando essas pecinhas aí. Isso aqui, pessoal, demora muito, muito tempo mesmo pra dar problema. Mas... É... Assim, seria legal pelo menos, vamos supor que... Depois de uns anos aí, tá dando atenção nessas pecinhas, porque se só largar de lado, mexer em todo o resto ali, e esquecer essa pecinha de lado aqui, aí dá dor de cabeça mesmo. Mas é muito simples trocar, bem fácil, né? Bora montar aqui então. Bem fácil, ó, bem simples. Ó, encaixou ela aqui. Beleza. Aí ficou certinho. É isso aí, só montar agora, ó. Aqui, ó, como que faz pra montar, ó? Só encaixar ela aqui na sede mesmo, ó. Encaixou aqui. Aí aqui, ó, como que vocês fazem? Só dá um empurrãozinho que ela vai entrando, ó. Empurra até o final. Aliás, pessoal, quase eu ia esquecendo, ó. Acabei cometendo um erro aqui, ó. Eu vou tirar essa sede aqui de volta. Que vai mais uma pecinha... Não, apesar que... É. Tem que tirar de volta. Aqui, ó, peraí, quer ver? Tem a peneirinha da sede, né? Quase eu ia esquecendo, pessoal. Aqui a gente colocou o anel orinde. A peneirinha aqui não tem erro. Essa peneirinha, ela vai encaixada aqui em cima, ó. Porque aqui embaixo, ela não dá encaixe, né? Colocam aqui em cima. Aí, encaixou certinho, ó. Empurrou. Ó, ficou belezinha. É isso aí. Agora a gente coloca ela no carburador. Aqui, quando vocês forem montar, ó. Vocês colocam a peneirinha pra parte virada pra baixo. Não pra cima. Tem que ser pra baixo. Aí, colocou agora. Sai empurrando, ó. Reforçando um pouquinho, que ela entra meio com dificuldade mesmo. Aqui, colocou um apoio em cima. Certo, pessoal? Aqui, eu tive que pausar um pouquinho aqui pra poder usar as duas mãos aqui. Vocês pegam um alicate, um forte assim. E aí, coloca aqui mais ou menos. Vai fazendo assim, ó. Aí, ela vai encaixando, né? Até ela ficar bem alinhadinha assim, ó. Quando ela ficar mais ou menos, ó. Cadê? A base dela fica mais ou menos alinhada, ó. Aí, tá tudo certo, ó. Agora a gente vai colocar a presilha que prende ela. Essa presilhinha aqui que vai segurar a sede, né? Ela e um parafusinho pequeno, ó. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui. É isso aí. Então, bora montar. Aí, depois que a gente montou a sede aqui, ó. Agora, se eu colocar a presilhinha aqui do lado. Assim. Aí, colocou o parafusinho, ó. Parece que ela tá dando um aperto aqui. Cadê a chave? Aí, só tá apertando firme aqui, pessoal. Tá um torquezinho nela, ó. Aí, tá tudo certo. A função dessa travinha aqui, pessoal. É tá... Além dela estar segurando essa sede aqui no lugar, ó. É... Tem essa partezinha aqui que é pra estar limitando a boia. Porque se ela... Ela vai ficar... A boia vai ficar assim, ó. Se ela... Se ela abrir demais, ela trava. Então, isso faz com que a boia só abra até um limite. Pra poder não... Tá travando aberto. E, de repente, tá dando vazamento de combustível, né? Então, essa pecinha tem duas funções. Segurar a sede. E também limitar a boia. Agora, a gente vai pro... Pro processo de montagem aí da... Da boia. E essa boia também, ela tem um segredo, pessoal. Que quando vocês forem montar aí... Tem que colocar ela no nível certo, assim, ó. Tanto que tem que alinhar esse risquinho que vocês estão vendo aqui. Tem que alinhar ele com esse risquinho daqui, ó. Esse... Com esse da boia, ó. Porque se tiver assim, por exemplo. Ou assim. Pode dar alteração aí na... Quantidade de combustível que tem aqui dentro. E pode dar ou falta ou excesso. Então, tem a forma certa de regular aí. Já vou mostrar pra vocês aí como que é. Boia, a gente vai montar o seguinte, ó. É... Pegando ela e a agulha da sede, ó. A gente vai encaixar ela aqui. Passou ela aqui, ó. Aí ela vai ficar presa. Agora a gente vai vir encaixando ela na... Aqui no carburador. Essa vai empurrar ela pro lugar agora. Boia no lugar, ó. Tudo certinho já. Olha lá. Sede. Trava. Boia. Aqui funciona o seguinte, ó. Quando o carburador tá cheio de gasolina. Aliás, quando ele tá vazio, geralmente a boia fica assim. À medida que a... À medida que a cuba aqui, ó. Vai enchendo de gasolina. Essa boia vai subindo, ó. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui. Essa boia vai subindo, ó. Aí na hora que ela enche de gasolina. Aqui a boia sobe. A agulha também sobe. E tampa aquele furinho lá. Aí a gasolina para de descer. Então é assim que funciona essa parte da... A sede da boia aí. Por isso que aquele anel o-ring da... Cadê? Por isso que esse anel o-ring da sede, ó. Dessa... Daquela parte... Dessa partezinha dourada, ó. Quando aquele anel o-ring desgasta. Aí ao invés da... A boia conseguir regular a gasolina. Ela sai pelo outro cantinho ali. Aí por isso que dá vazamento. Então só cuidando dessa parte aí. Fica zero o carburador. Nunca mais dá vazamento. Mesmo sem o... O registro de gasolina. Ou qualquer outra coisa que... Principal para não dar vazamento no carburador. É aquela parte ali, ó. Cuidando dali. Aí fica tudo certo. Agora a gente vai para a regulagem da boia aqui, ó. Vocês estão vendo aqui que... Geralmente... Pelo que eu aprendi pelo menos, né. Vocês tem que deixar o máximo possível... O... Esse risquinho da boia. Alinhado com a... Com essa linha aqui do carburador. Aí aqui vocês vão fazer o seguinte, ó. Para regular. Vocês vão pegar essa linguetinha aqui. Colocar uma chave. Ou alavancar ela para cima. Ou para baixo. Aí dá para fazer a regulagem. Por exemplo, ó. Aqui eu vou pegar uma... Vou pegar uma faquinha mesmo aqui, né. Aqui vocês vão fazer o seguinte, ó. Vão colocar a pontinha da faca aqui, ó. Aí vocês vão entortar ou ela para cima. Ou vão entortar ela para baixo. Que aí... É... Se entortar para cima. A... Se entortar para cima. A boia desce um pouquinho mais. E entra mais gasolina. Ou se entortar... Se entortar para baixo. Vai entrar menos gasolina na cuba, né. Então tem que ter uma regulagem correta aí. Para não dar nem excesso. E nem dar vazamento. Aqui eu estou vendo que a minha boia está regulada assim para cima. Então o que vai acontecer? Vai entrar pouca gasolina na cuba do carburador, né. Eu quero deixar essa linha da boia o mais alinhada possível com a... Com essa parede do carburador, né. Então vou fazer o seguinte, ó. Puxar um pouquinho para cima aqui, ó. Um pouquinho a coisa. Ó, se ficar um pouquinho não tem problema. Não pode ficar muito, né. Aqui está quase, ó. É isso aí, pessoal. Boia alinhada, ó. Vou deixar ela só um pouquinho... A linha só um pouquinho levantada aqui na pontinha, ó. Essa pontinha deixa só um pouquinho levantada. Mas... É praticamente isso. Aí... Daqui em diante, vocês vão fazer... Assim, vão usar isso como base. Agora para regular mesmo. Para ver se vai dar vazamento ou não. É isso aqui, pessoal. A regulagem do nível da boia aqui é só uma base. Aí só na hora dos testes aí, depois que vocês montarem. Que vocês vão ver se vai dar vazamento ou não. Depois que vocês montarem na Burgman. Como que faz um teste? Tomba ela um pouco. Vê se pinga ou não, né. Na verdade, assim. A Burgman, ela sempre... Ela costuma pingar um pouquinho aqui pelo ladrão. Geralmente quando a gente anda de moto, assim. Que você chega em casa e... Pode estar molhado um pouquinho de gasolina nessa pontinha aqui. Na verdade não é o vazamento. Quando a gente pega uma buraqueira aqui e chacoalha. Geralmente entra um pouquinho mais de gasolina que o normal. Quando pega uma buraqueira e pula numa lombada. Então é normal descer, assim, algumas gotinhas e parar. Assim, o normal é descer algumas gotinhas e parar. Agora se ela ficar... Se a moto estiver parada, desligada e estiver gotejando. Sem parar. Aí sim pode ser algum defeito aqui. Algum problema em alguma parte do carburador. Mas de resto é isso. Aqui usando como base, ó. Deixar essa linha aqui alinhada. Agora que está apelida aqui a travinha da boia. A gente vai montar os dois... A gente vai montar aqui a flauta. O gicle. E a... Outro gicle aqui de... De baixa, né. Que seria o gicle da marcha lenta. Então bora montar aí. Ó pessoal, essa aqui... Essa aqui é a flauta, ó. Que é o principal onde vai a... Agulha do pistonete, né. Aqui eu vou mostrar pra vocês, ó. A nova e a antiga. Deixa eu ver se eu consigo focar, ó. Aí pessoal. Aqui, ó. De tanto esse pistonete subir e descer. Com o tempo ele vai desgastando esse furinho aqui, ó. Ele vai desgastando esse furinho. Então o que que acontece, ó. Chega um momento, pessoal. Que de tanto esse furinho aqui tá largado. Essa agulha aqui, ó. Ela... Ela não consegue mais a regulagem, ó. Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó. Esse aqui é o antigo, né. Olha lá, ó. Ela tá alargada, ó. Agora olha a diferença pra nova, ó. Olha lá, ó. A nova já tá bem mais fechadinha, ó. Então é isso. Esse aqui é o principal motivo da Burgman tá beberrona. Porque... Aí ela já não consegue mais fazer a regulagem através dessa agulha. Quando a gente acelera, por exemplo, que tá na rodovia, o pistonete sobe e essa agulha sobe. Ou quando a gente para de acelerar o Tandana devagar, ele sobe mais ou menos, né. Agora com a flauta velha, chega um tempo que ela não consegue fazer mais a regulagem. Então mesmo quando ela tá baixa assim, tá passando muita gasolina. Então o que ocorre... O autoconsumo aí é os pipocos, geralmente, que o pessoal reclama, né. Então só tá trocando aí o kit de reparo, fazendo a limpeza aí. Já era o problema. Bora fazer a montagem, então. Ela tem essa canaletazinha aqui, bem nessa ponta. Deixa eu ver se consigo focar aqui. Aí. Tem essa canaleta aqui. Ela vai uma chavetinha. Que fica ali. Então é necessário aqui que vocês coloquem na posição correta. Senão ela não vai dar encaixe, ó. Por exemplo, aqui, ó. Vocês podem ver que tem esse pininho aqui, dourado, ó. Tá bem em cima da minha unha aqui, né. A pontinha da minha tá gasta, mas geralmente ela fica aqui como trava, né. Então tem que colocar essa... Cadê? A canaletinha. Virada na mesma posição desse pino. Senão vai dar errado aí. Aí aqui, ó. Pra encaixar é só tá colocando ali mesmo, naquele buraquinho ali. Só tá... Olha lá, ó. Encaixou ela ali, ó. Só empurrar pra baixo. Aí já era. Aqui, ó. É bom tá pegando o alicate e bico de pato, ó. Pra tá girando ali na posição certa, né. Vou arrumar ali com a chavetinha. Aí agora, ó. Só empurrar pra baixo. É isso aí. Ó, é necessário, pessoal, empurrar ela até o final. Pra ela ficar assim, ó. Exatamente como tá aqui, ó. Até no fundo lá. É isso aí. Deixou até o final, ó. Aqui também, ó. Nessa parte aqui, ó. Ela tem que vir até... Até aqui nessa beiradinha, ó. Aí depois de encaixado certinho, pessoal. Aí agora a gente pode montar o gicle de alta. Aqui, pessoal. Na hora de apertar o gicle, vocês não vão, assim, apertar muito forte. É só dar um torquezinho pra poder ficar firme mesmo. Mas tem que tomar muito cuidado, senão essa peça ela espana fácil, né. Só um apertinho mesmo básico, ó. Até perder a folga. É isso aí. Aí já tá pronto. Bora colocar o gicle da marcha lenta, né. O gicle de baixa, né. Esse bem fininho aqui, ó. Ele tem um furinho bem miudinho, pessoal. Então aqui é importante, ó. Que vocês sempre utilizem o filtro de gasolina. Porque, assim, qualquer cisquinho que passar, entope. Isso aqui é muito, muito difícil entupir. Mas se não tivesse o filtro de gasolina, a própria gasolina que vende no posto aí já vem cheia de sujeira. Então é, qualquer cisquinho aqui é o suficiente pra tá entupindo esse furinho aqui, né. Mas isso não entope fácil, pessoal. Desde que tenha o filtro, né. Então, a única forma de que entope mesmo é só se tivesse um filtro aí. Bora montar. O importante, ó. Que se vocês usarem uma chave de fenda muito grande, pessoal. Vai acabar espanando o parafuso, estragando ele. Tem que usar a chave de fenda sempre a certinha. Num tamanho bom aí pra poder pegar lá. Porque se não pegar, pessoal. As outras vezes que eu não tinha ferramenta, eu tentei usar uma chave maior aí. Acabei estragando aí. Aí vocês vão ter mais dor de cabeça. Então é mais fácil assim, se não tiver a ferramenta certa, evitar mexer porque... Senão pode acabar estragando e ficando... Dando mais dor de cabeça aí, ficando pior do que... Pra resolver depois, né. Aqui basicamente, ó. Vou tirar ela de volta aqui. Vocês vão fazer o seguinte. Eu tento pegar o gicle. Tenta medir assim, ó. Usar uma chave de fenda que... Dê nessa parte aqui. Mais ou menos nessa medida, ó. E através daqui dá pra ter uma base, ó. Que se pegar uma maior do que isso, pessoal. Além de quebrar essa pecinha aqui. Vocês vão riscar tudo aqui, ó. E... Vai desgastar essa parte. Fazer cair pó de alumínio... Fazer cair pó de alumínio aqui dentro. E vai entupir depois. Vai falhar e vai dar mais dor de cabeça. Aqui, pessoal. Também é o mesmo esquema. Vocês vão dar um aperto, ó. É só um torquezinho pequeno. Só pra ficar firme. Não vão apertar muito forte. Porque se espanar lá também, aí já era o carburador. Aí condena o carburador. Ó. Vocês vão, assim, rosquear de leve até o final. Chegou lá no final. Vai dar um torquezinho pequeno. Aí deu um apertozinho bem de leve. Só pra ficar firme mesmo. Firmou o parafuso lá, já era. É só isso daí. Aqui já tá montado os dois, ó. Então aqui, pessoal. Dessa parte aqui de baixo da cuba do carburador. Aqui já tá tudo certinho. Então agora a gente vai colocar... A junta aqui da cuba. E montar a cuba aqui também. E tá apertando os quatro parafusos aí. Aí a parte de baixo já tá finalizada. Quando vocês pegarem a junta, ó. Eu recomendo aí a vocês aí. Tá dando uma esticada bem de leve. Com muito cuidado aí pra não estragar. Pra poder ela encaixar certinho, pessoal. Porque geralmente ela vem muito encolhida assim. E vocês vão ter dificuldade aí pra tá colocando a junta nova, né. Essa aqui é uma juntinha de borracha, ó. Aí também não tem muito segredo pra tá montando. Tem a posição certa, lógico, né. Aqui, ó. Esse buraquinho maior que vocês estão vendo aqui. É nessa parte aqui, ó. A gente vai fazer o seguinte. Coloca assim. Encaixa aqui certinho, ó. É isso aí. Aquela esticada que a gente deu foi pra que... Essas beiradas aqui, ó. Fossem bem encaixadas, ó. Igual que também ficasse bem justinha no cantinho aqui. Aí agora você tá vindo com a cuba aqui e os quatro parafusos. Aqui, pessoal. É interessante que vocês apertem em X pra poder tá dando o aperto correto. E não ficar... Até não chegar a empenar, né. A empenar a cuba do carburador, né. Então, sempre apertando em X, ó. A gente encosta o parafus até o final. Os quatro, né. Agora a gente vai montar o injetor dela aqui, ó. Que o pessoal, às vezes, fala erroneamente aí. Esse injetor aqui é só pra... Por exemplo, esse pistonete, quando a gente acelera assim muito rápido, ele tem um delay pequeno. Demora pra subir, né. Então, esse injetor aqui, ele só vai esguichar um pouquinho de gasolina. Que é pra dar aquela... Aquela força, dá pra dar aquele torque na arrancada, né. Então, pra isso que serve esse pininho aqui. Então, bora montar ele. Essa borrachinha que tá trincada aqui, ela tem um kit de reparo. Mas, eu acabei esquecendo no dia que eu fui comprar. Depois eu vou comprar e trocar. Mas, até então, esse aqui não interfere muito, não. Isso aqui, ó. Vocês podem ficar despreocupados, porque ele não vai ocorrer na falha. Ou qualquer outro problema. Ele só serve só pra enxergar a gasolina mesmo. Então, aqui não passa ar, não passa nada. Bora montar a parte de cima do carburador agora. Não falta muito aqui, não. Aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Tem o gicle, aqui o emulsificador da... Da gasolina da marcha lenta, né. Picaninho, na verdade, ó. Ele serve pra... Pra afogador eletrônico aqui. No caso do meu, eu tampei, ó. Tapei com durepox mesmo, ficou bem firme e bem vedado, né. Mas... Esse caninho aqui, ó. Ele vai servir pra poder entrar ar. Misturar com a gasolina. Daqui da parte do afogador eletrônico. E aí, vai sair por aqui, ó. Sai por esse furinho gelado aqui, ó. É, pessoal. Esse parafuso aqui novo, ele não serviu, ó. Parece que... Eu acho que deve ter sido algum erro. Ele veio com a rosca um pouquinho menor. Mas aí, não tem problema. Gente, esse aqui, como é só pra tampar a cuba mesmo, a gente coloca o antigo e não vai interferir em nada. Aqui, ó. Agora a gente vai montar o parafuso da mistura da gasolina, né. Da marcha lenta. Aí, pessoal. Aqui a sequência é pra montar o seguinte, ó. Parafusinha da marcha lenta. Vocês vão colocar a mola primeiro. Aqui, colocar a molinha primeiro. Depois dessa roelinha pequena. Aí, por último, pessoal. Aqui vocês vão montar o o-ring. Vocês tem que prestar atenção na hora de montar. Não pode montar fora da sequência. Senão, o que vai acontecer? Vai acabar não dando vedação. E vai... Aqui vai entrar ar. E o certo aqui é... Não entrar ar nenhum. Aqui é só pra... Regular a passagem de combustível. Mas se entrar ar por aqui, vai dar diferença aí na regulagem. E vocês vão ter problema aí depois. Então, primeiro a molinha. Depois a... A roela. Aí, por último, esse anel o-ring, ó. Aí, já era. É só vocês encaixarem aqui, ó. Pra ficar firme. É isso aí. Agora é só montar num lugar, ó. Tomar muito cuidado. Porque se vocês fizerem assim, ó. De repente, se essa... Borrachinha cair no chão ou alguma outra parte lá dentro lá. Vai ser difícil pra recuperar, né. Então, virado pra cima, assim. Aí, encaixou aqui, ó. Pra soltar. Aqui, pessoal. Eu recomendo pra vocês fazerem a regulagem depois. Apertar tudo até o final. Aqui vocês vão, assim, evitar jamais. Apertar firme. Porque esse parafuso também, ele espana... Se não, se ele espanar. Depois é muito difícil pra tirar ele lá de dentro, né. Então, é só um apertozinho até o final. Que aí, depois, na hora de fazer a regulagem. Se eu não me engano, são três voltas. Ou duas e meia, né. Aí, conforme cada motor tem uma regulagem, né. Mas, que nem aqui. Eu tô apertando tudo. E quando vocês forem... Fazer a regulagem do motor de vocês aí. Pra abrir. São duas voltas e meia. Ou três. E aí, se precisar... Tipo, se a moto ficar falhando... Se ela ficar falhando um pouco. Vocês vão soltar um pouquinho... Tipo, três voltas e meia. Quatro voltas, né. Aqui, ó. Apertou até o final. Ficou firme. Quando vocês forem fazer a regulagem. Vocês vão fazer o seguinte, ó. Uma volta. Não, aliás. Meia volta. Uma. Uma e meia. Duas. Duas e meia. Aí, a partir daí. Vocês vão ir afrouxando um pouquinho mais. Até dar a regulagem certa, né. Depois eu vou mostrar pra vocês aí como que é. Aqui, ó. A gente já montou toda a parte de baixo, né. A parte de cima aqui também. A agulha, né. A flauta. Bom, tá faltando um pouco. Quase chegando lá, né. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai montar... Vai montar a agulha no pistonete. Colocar a mola e fechar. Aí, é só colocar pra funcionar. A gente vai montar... Essa travinha aqui na agulha, ó. E aqui é o seguinte. A posição padrão. Não sei se vocês conseguem ver. Essa agulha, ela tem cinco risquinhos, ó. A regulagem padrão dessa agulha é o risco do meio. Por exemplo, vocês contam assim. Tanto de baixo pra cima, como de cima pra baixo. Conta um, dois. Aí, o terceiro risco é o que vai a travinha. Essa é a regulagem padrão de fábrica, né. Aí, o que é que acontece? Se a burgum onde vocês começarem... Se quando vocês ligarem, ela começar a falhar... Vocês vão colocar... Vão descer um degrau, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Pra fazer a regulagem, vocês vão fazer o seguinte. Coloca no do meio. Se ela falhar, vocês vão colocar no risquinho de baixo. E se ela continuar falhando, vocês vão descer a travinha mais um pouco. Ou se ela der excesso, aí tem que fazer o contrário. Tem que colocar na travinha de cima. No risquinho de cima. Pra poder a agulha descer mais. E aí, ela limitar mais gasolina, né. Então, basicamente, é isso. O que a gente vai fazer o seguinte. Pra poder tá fazendo a montagem, ó. Encaixou ela aqui no risquinho do meio. Aí, aqui, com o auxílio de um alicate bico de pato. Só tá dando um aperto. Deixa eu ver se tá no risquinho do meio aqui. Um, dois, três. Certinho. Aqui, pessoal. Só tá apertando com o alicatezinho, ó. Aí, agora, tem esse outro componentezinho aqui, ó. Ela vai debaixo da trava. Vocês não podem esquecer, ó. Ela tem um pininho trava aqui. Vocês colocam ela... Com a direção desse pino pra baixo. E a agulha por cima. Esse é o correto, porque... Esse pininho aqui, pessoal. Ele vai ir travado naquele furinho que tem lá embaixo, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Naquele furinho lá embaixo. Onde tá a pontinha da agulha, ó. Ele vai lá naquele furinho lá, ó. Aí, é só colocar aqui. Soltar. E aí, vocês vão girar assim, ó. Vão tomar o cuidado pra aquela pontinha daquele pino. Encaixa nesse furinho, ó. Bem pequenininho. Só que pelo lado de dentro lá. Então, vocês vão tomar cuidado e ir fazendo assim, ó. Até ela encaixar. Agora, a sequência aqui pra tá montando, ó. A gente colocou a agulha. A gente vai fazer o seguinte. Tem essa outra pecinha aqui, ó. É uma molinha, né. Vamos ver essa outra peça aqui no kit de reparo, ó. Aqui ela tem uma... Abinha, parece, né. Vocês vão encaixar ela aqui. E essa parte branca aqui, vocês vão colocar ela pra baixo. Na ponta da agulha, ó. Eu vou subir ela aqui pra mostrar pra vocês. Se vocês quiserem, também pode tá removendo a agulha de volta, né. Vocês vão tá colocando assim, ó. Ela tem que ser encaixada dessa forma, ó. Encaixando dessa forma na agulha. Eu só tô colocando ali embaixo. Aí, pessoal. Pistonete montado, ó. Com a molinha lá. Aí, pra finalizar, a gente vai colocar essa travinha. Que tem dois parafusinhos pequenos, ó. Que também tem que tomar muito cuidado pra não perder, ó. São... Essa travinha. Dois parafusos pequenos. É só tá encaixando elas ali. Tem que tomar um pouquinho de cuidado. É um pouquinho difícil pra encaixar, mas... Com a chavinha aí boa, dá pra... Tá fazendo aí. Aí, colocou num lugar, ó. Agora é só tá soltando lá dentro na posição dos furinhos lá. É... Lembrando que tem três furinhos, ó. Vocês vão colocar nos dois. De ponta a ponta. Aquele furinho que vocês tão vendo ali que tá pra baixo. Ele é só do respiro do pistonete. Porque como é a vácuo, né. Precisa de um furinho livre. Então, é nessa posição que tem que colocar. Alinhado com os furinhos. Aí, é só... Soltar aqui dentro, ó. Soltou. Olha lá. Alinhou o furinho, ó. Agora é só dar apertando os dois parafusos. Aí tá tudo certo. Ah, ó. Eu já consegui. Já teve dias aí que eu... Soltei essa pecinha aí e não encaixava certo, pessoal. Era um dor de cabeça, mas... Com jeitinho aí dá certo. É só apertar os dois, ó. Firme. Então, é montado, ó. Tudo certinho. Tudo firme. Agora é só colocar no lugar. Aqui, pessoal, tem uma posição também, ó. Vocês estão vendo que tem essa dobrinha aqui, ó. Vocês vão alinhar... É... Com essa cavidade aqui, ó. Alinhou aqui. É só tô apertando a borrachinha no lugar, ó. Vocês vão apertar em toda a borda aqui até encaixar certinho, né. Que dá um pouquinho de trabalho porque às vezes não encaixa. É um pouquinho chato mesmo. Na hora que vocês podem colocar essa tampinha aqui, vocês só verifiquem se a borracha tá bem encaixada aqui, ó. De fora a fora, né. Igual aqui, ó. Ó, aperta um pouquinho. Encaixa no lugar, ó. Vou colocar a molinha aqui dentro. Colocou aqui. Encaixou certinho a tampinha aqui, ó. Agora só tá fechando com os dois parafusos aí, dando aquele torquezinho. Aí tá... Praticamente finalizado, né. O carburador finalizado, hein. Isso aí. Agora só tá montando lá no lugar, regulando a... O parafuso da... Da gasolina. O do ar, né. Que é o que vai mexer na... Na borboleta aqui. É isso aí. Aqui tá certinho também. Pistonete bem montado. É isso aí, pessoal. Aí depois que tiver regulado aqui, ó. Depois que vocês tiverem regulado o parafuso da... O parafuso da marcha lenta. Vocês vão pegar a burguma, acelerar bem pouquinho, ó. Deixar ela acelerada. Aqui, ó. Se eu soltar, ó. O que que vai acontecer? Ela vai morrer, ó. Olha lá. Morreu, ó. Aqui, ó. Vocês deixam ela um pouco acelerada. Como eu já regulei aqui. Tipo assim. Vocês vão regular ela acelerando. Acelerando... Tipo assim. Acelera bem pouquinho aqui, ó. Deixar bem pouquinho acelerada e dar partida nela. Aí conforme ela estiver acelerada. Vocês vão ir afrouxando aqui. Sentindo anti-horário. Até ela estabilizar. Na hora que ela estabilizar o giro. Com ela acelerada. Vocês vão, assim, desacelerando um pouco. Até ela ir reduzindo o giro. Não muito a ponto dela morrer, né. Aí quando o giro estiver estabilizado. É só ir apertando esse parafuso aqui, ó. Aí já eu mostro pra vocês aí. Aqui vocês vão acelerar um pouquinho, ó. Acelerou um pouco. Dar partida nela. Aí na hora que der partida o giro estabilizar. Vocês vão apertando aqui, ó. Até o parafuso encostar e ficar na regulagem certa, ó. Vou mostrar pra vocês aí. Então, estabilizou o giro, ó. Vocês vão apertar aqui, ó. O parafuso do lado. Aí vocês vão pegar e soltar o acelerador. Depois que vocês soltarem o acelerador, ó. Você vai afrouxando aqui, ó. Ela vai diminuir o giro, ó. Para deixar ela acelerada. Vocês apertam aqui. Ou pra diminuir o giro, ó. Vocês pegam e afrouxam. É isso aí, pessoal. Aqui já ficou na marcha lenta legal, ó. Tá bem estabilizado, ó. Então, basicamente, é isso aí. Aí, pessoal. Aquela folguinha que tinha aqui não tem mais. Tá vendo, ó. É que a marcha lenta já tá estabilizada, ó. O negócio finalizado aí, pessoal. Ó. Deu tudo certinho. Trancamos o kit de reparo aí. Ficou zero bala, hein. Vou pegar uma reguladinha. A marcha lenta estabilizada. Tudo certinho, hein, pessoal. É isso aí. Fiquei muito contente. Pessoal, para quem me acompanhou até aí, pessoal. Agradeço do fundo do coração aí. Muito obrigado, pessoal. Não esqueçam de se inscrever aí. Para estar acompanhando mais conteúdo aí, ó. É isso aí. Gorda uma zerada. Agora é só. Vou rodar por... Por um bom tempo aí, sem... Sem problema. É isso aí, pessoal. Obrigadão aí para quem me acompanhou aí. E até o próximo vídeo aí. Valeu. E até o próximo vídeo.